Bom dia, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Comigo tudo bem, graças a Deus. Um ótimo dia a todos. 5 horas e 58 minutos, 24 graus. Hoje, sexta-feira, 13 de setembro de 2024. É uma sexta-feira 13 hoje, gente. Sexta-feira, 13. E onde é que estamos, gente? Estamos em Araguaína, estado do Tocantins. Saindo aqui do cliente, acabamos de dar início, né? Mais uma viagem, mais uma jornada. Vamos dando início aqui, graças a Deus. E vamos lá, pessoal. Saindo aqui então de Araguaína, aqui do cliente. Fizemos o carregamento aí, antes de ontem, na quarta-feira. Graças a Deus. Carregamos. Aqui no cliente aqui estava sem... Estava ruim o sistema, ruim a internet. Daí ontem a gente esperou, esperou o dia todo, né? E daí ontem saiu aí a documentação para a gente poder seguir viagem. Vai ser uma noite, né? Aí eu resolvi... Posar por aqui, né? Pelo cliente mesmo. E agora vamos dando início a mais uma viagem, meus amigos. Espero que vocês venham junto conosco aí, nos acompanhando. Para mais essa jornada, com a graça de Deus. Vamos então saindo daqui, devagarinho, de boa. Mais um dia começando também. Beleza, gente? É isso aí, então. Vamos que vamos aí. Para mais uma viagem. Deus aí conosco nos acompanha. Vamos aí mais uma vez. Encarar, né? E desfrutar. E viajar aí pela BR 153. Vamos comigo aí, gente. Mais uma jornada aí pela 153. E carregamos para onde, meus amigos? Ainda não falaremos. Não falaremos. Falaremos não, né? Não falaremos. Vamos ainda divulgar para onde que estamos carregados. Mas, como geralmente é de costume, né? Três entregas, gente. Estamos com três entregas. E vamos aí para o sul. É, carregamos para o sul. Vamos para o sul do Brasil. E você vem conosco aí. Se tiver algum palpite aí para onde que a gente está indo, deixa nos comentários. Mas, é para o sul. Três entregas. Três cidades diferentes. Beleza? Mais para frente a gente vai divulgando aí. Então, né, gente. Se é para o sul. Se você está acompanhando os vídeos do canal. Você já imagina mais ou menos o trajeto, né? Já deve imaginar mais ou menos o trajeto que a gente vai fazer. Beleza? Vai ser bom. Vem junto com a gente aí. Vamos mais uma vez aí pegar a BR-153. Vamos que vamos aí, gente. Pegar aqui à esquerda, né? Estamos de frente aí para o posto Toca da Onça. Do outro lado da pista e o posto Toca da Onça. É que Jesus acompanha aí mais essa viagem, mais essa jornada. O nome de Jesus aí vai dar tudo certo. Mas o cara parou a educação bem na beiradinha da pista que não dá para enxergar quase que nada. Aqui vamos. Bora. Bora que bora, gente. Aqui então é o posto Toca da Onça, né? Quem acompanha o canal aí já está ligado na pegada. Não vamos parar aqui hoje, né? Não vamos parar. Está cedo. Vamos botar para andar, né? A gente almoçou de lá no paraíso do Tocantins. Por ali, né? Isso. Vamos dar uma apertada no passo aí, senão fica difícil. Vamos lá. BR-153, então. Cidade de Araguaína. Cidade de Araguaína está para trás, né? Cidade de Araguaína está para trás. Agora vamos seguindo aqui. Gente, ontem foi calor. Ontem, antes de ontem. Fez muito calor. Muito. Ontem estava quase que insuportável, gente. Muito quente aqui. Araguaína sabe fazer calor. Meu Deus. Vou falar para vocês. Não é fácil, não. Sabe ser quente o tal do Araguaína. É, mas isso aí, graças a Deus, deu tudo certo. Agora é tapetão preto mais uma vez, né? Graças a Deus aí. Tudo começou, né, gente? Lá no Rio Grande do Sul, né? A gente... Não fui exatamente eu, né? Outro motorista foi carregar o caminhão. A gente carregou aí para o estado do Maranhão. Cidade de Bacabau. Fizemos o descarregamento aí segunda-feira. Povoado Pontes aqui, gente, ó. Na direita. Perimito urbano. Fica lá. Fica lá, pá. É, descarregamos na segunda, né? Na tarde. Ali em Bacabau. Chegamos aqui em Araguaína na terça, né? E daí já fizemos aí a... Lavamos o caminhão e tudo mais ali, né? Na noite. E... Graças a Deus aí, a gente conseguiu carregar. E ficar liberado, né? Hoje é sexta-feira, né, gente? Vou falar para vocês o que ficou de caminhão ali no cliente. Por carregar, né? Notas, acho que ficou... Notas que carregou ali junto comigo ali, pouco depois. Ou pouco antes de mim ali, já saiu as notas tudo, né? E o sol também já está acelerando, né? Mas ficou ali... Teve colega ali que quando eu cheguei os caras já estavam ali. Está até agora lá, sem previsão. É complicado, né? Ficar o final de semana assim. Parado, né? Graças a Deus. A gente até que foi... Foi rápido ali, ó. Os procedimentos. Só temos a agradecer a Deus aí. Essa viagem vai ser um pouco diferente, né, gente? A gente aí talvez vai fazer pernoite Em alguns locais diferentes, né? Mas... O trajeto aí, o 5.3, né? Vai ser... Aquilo que vocês... Estão pegando o costume de ver, né? Estão acostumando aí já a ver... Né? O 5.3 direto. Alguns lugares aí vai mudar um pouquinho aí, né? Dependendo... Depois vocês vão ver, né? Dependendo da cidade que a gente for. Mas vai ser bem interessante o trajeto aí. Mais uma vez, vai ser... Vai ser bom de acompanhar, né? Beleza. É, e hoje, como eu falei no início do vídeo, né? Sexta-feira, sexta-feira 13. Final de semana começando. Isso aí. Colinas do Tocantins, Guaraí, Miranorte. Frente. Né, gente? Vamos... Vamos sempre aí... Tentar dirigir com o máximo de atenção, né? Às vezes, no final de semana aí... O pessoal sai... Passear, sai viajar... Visitar a família e tudo mais. Alguém que trabalha numa cidade aí... Mora na outra, às vezes tá voltando pra... Vai pra casa... Né? Então a gente aí vai... Os colegas também de profissão aí que estão aí... No trecho, né? No sentido contrário, no... No mesmo sentido nosso. Que Deus possa aguardar, possa abençoar aí... A gente... Vai também tomando cuidado aí... Possível e necessário pra... Que dê tudo certo, né? Na viagem. Ninguém se prejudique. Facilitando a outra passagem. Tentando manter uma boa condução, né? Beleza, gente? Se aproximando aqui, então, da Polícia Rodoviária Federal. Acho que esse trajeto aqui eu nunca tinha mostrado. Esse pedaço aqui, acho que não tinha mostrado ainda. Esse trajeto aqui... De Araguaína, né? Do Toca da Onça pra cá, né? Do Polícia Rodoviária Federal pra cá, acho que eu nunca tinha mostrado ainda, não. Por isso é a Rodoviária Federal a 500 metros. Por isso é a Rodoviária Federal de Araguaína, gente. Por isso é a Rodoviária Federal. E aí, gente. E aí, gente. Tchau, tchau. 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 Fui. Fui.